Música Bom dia povo feliz, ou boa tarde, ou boa noite Gente, olha, nós ainda estamos em Loja, aqui no parque E eu vou gravar as flores aqui do parque para poder compartilhar com todos vocês Então vamos ali comigo ver as flores Gente, o parque aqui é gigante Bem ali assim passa um córrego e do outro lado tem um lago que está cheio de patos Nós vamos lá para tomar um chimarrão sentado lá perto do lago E eu vou aproveitando e mostrando o caminho Aqui em Loja tem muitas, mas muitos hibiscos Hibiscos de muitas cores diferentes Ontem a gente foi no centro, vocês viram o vídeo lá da praça E tem muitos hibiscos de cores diferentes O problema é que eles podam para fazer cerca-viva E aí eles florescem pouco, porque os hibiscos eles soltam os botões assim Mais nas pontas Aí com a poda eles acabam cortando fora os botões Mas mesmo assim tem bastante flores Dá para ver que tem muitas cores diferentes de flores Aqui a vermelha simples Olha, uma flor linda, gente Essa bem pequenininha, mas tem algumas gigantes E o jabuti está paradinho bem aqui na beira da quadra de basquete Ontem teve muita gente aqui no parque À tarde Agora de manhã está bem tranquilo Está cedo ainda E olha as palmeiras gigantes Aqui tem duas quadras que parecem quadras de areia O pessoal joga vôlei Para lá tem pistas de skate, de roller E muitas atividades aqui no parque O parque é gigantesco O Dawson voltou a buscar a câmera E o chimarrão está bem aqui já esperando a gente Aqui o rio, gente Até que tem um volume grande de água Bem bacana o rio passando aqui no meio do parque E eu vou ali ver aquelas flores roxinhas Que estão chamando a atenção de longe E de longe eu não consigo identificar que tipo de flor é E é interessante, gente Que aqui no parque tem muitos pôneis Olha lá Estou vendo um lá no fundo Pôneis soltos aqui no parque Eles ficam por aqui Pastando Aproveitam para dar a grama E viram um atrativo Olha que linda, gente A flor Nossa, é uma flor de um cipó Mas é muito bonita, gente E o Dawson está ali já registrando também as imagens Para o canal Jabuti Motorhome Olha só, gente O cipó fez uma copada E cachos enormes de flores Lindas flores, ó Já vi aqui a ponte Que atravessa o rio E a noite fecha o portão ali A noite praticamente o parque fica vazio Uma ou outra pessoa fazendo caminhada Lá mais nas calçadas da beira da rua Só E ali as cascatinhas do rio O rio foi canalizado Mas é um volume bem grande de água Então vamos ali agora Vamos ver o que tem de interessante aqui Mas é bem lindo, gente, o parque E tem muitas réplicas de pontos turísticos importantes Como as pirâmides lá do México São vários mini monumentos, né? Uma réplica dos monumentos que realmente existem Nossa, tem muito pato, ganso E lá ao longe É uma construção bem no estilo japonês ou chinês Com muitos pombos em cima E o rio segue de um lado E aqui a pista para caminhada E o pessoal utiliza muito, muito o parque E olha que lindo reflexo, ó Aqui, gente, o pé de amora Gigante, gigante, olha A copada bem verde, bem bonita E aqui embaixo tem flores Muitas flores Deixa eu descer mais ali Para mostrar para vocês Que aquelas flores são bem bonitas E a moreira, no momento, está sem flores e sem frutos Nada de flores Nem frutos Opa, tem sim Olha os frutinhos aqui Olha Poucos, mas tem Aqui tem várias plantas, ó As folhas que são recolhidas Ali um pé de sabugueiro com flores também E essas florzinhas aqui, gente Que eu quero mostrar para vocês Olha O talo da flor Mas deixa eu mostrar de frente É diferente Olha O miolo bem escuro, gente É linda essa flor Muito linda E com a ramada Esparramada por aqui Tem muitas delas E ali A branquinha Aquela branquinha É muito perfumada, gente Olha a quantidade, gente De florzinhas, ó Muitas, muitas Formando um espetáculo aqui E ali tem dama da noite, gente Daquela mescladinha Ainda está aberta Olha O dia amanheceu bem nublado Olha Que linda Ainda tem flores dela abertas E as alaranjadinhas Tem muitas E todo o barranco aqui, gente Ó Todo o barranco tem A ramada se esparramou Olha Que linda Ali tem até o pé de abóbora E o rio segue E aqui Eu pensei que fossem folhas secas Olha O trevo roxo Ó Da folha roxa Que bonitinho, gente Um charme As folhinhas, ó Roxinhas E eu estou subindo o barranco de volta Vou aproveitar o chimarrão aqui Com o meu namorado Aqui tem um salgueiro Os salgueiros sempre muito bonitos E olha, gente Que imagem linda desse reflexo, ó É uma espécie de castelinho ali No estilo chinês Ou japonês E aqui a florada, ó Olha o reflexo Perfeito, perfeito Com muitos patos e gansos E aqui, gente O pé de sabugueiro Cheio de cachos De flores Muitas flores, ó Muitas flores, ó E onde já floriu Ficaram algumas Alguns frutinhos E a imagem do lago E a imagem do lago Gente, linda E tá cheio Cheio de peixes De carpas Olha o reflexo Das palmeiras Pena que não cabem Pena que não cabem Inteiras Na imagem Muito lindo o lago E ali na ponta do lago A gente tem uma flor Que eu não consigo identificar Que flor que é Aquela ali Uma flor alaranjada Pra aparecer assim De longe É grande Bem bonita E aqui, gente Olha só Tamanho da árvore Do hibisco Gente, eu tô tentando Gravar tomando esse marrom Mas tá difícil A câmera O celular vai torcendo Olha A altura desse hibisco Gigante Da florzinha Cor de rosa Bem delicadinha Bem delicada E tem do cipó Subindo aqui Da alaranjadinha Linda Ali tem muitas Das alaranjadas Chega tá colorido E aqui Mais uma pontezinha De saída da água Do lago Acaba saindo aqui E passando lá Pro rio Olha que legal As plantas ali na água Aquele verde Ali no meio da imagem Gente, são plantas aquáticas Estão submersas Na água E aqui um banco Entalhado Bem bonito Entalhado numa raiz Aqui uma placa Tá bem desbotada Mas lá em cima Tá lá Município de Lohan A gente se estranhou Porque aqui tem Muitos nomes Muitas palavras Bem De português Bem assim Escreve E pronuncia Igual o português Como município Prefeito Várias outras palavras Que a gente viu E aqui os girassóis Gente Olha Tem até abelhinha Opa Não é abelhinha É outro inseto Muitos girassóis Aqui Opa Fizei no buraco Tem uma teia De aranha Aqui E ali Onde já caíram As pétalas Fica só a bolinha E lá No barranco do rio Tá cheio Cheio gente De girassóis Girassóis Os sabugueiros Tem um jabutizeiro Passeando Gente Difícil gravar Com uma mão só Você tá me gravando Não tem sossego Eu queria gravar As flores Mas eu tô tomando Timarrão Daí não consigo Tá louco A câmera vai ficando Torta E nessa área E nessa área aqui O Dalcio Viu uma placa Diz que é a área Pra acampamento É permitido acampar Turistas Viajantes E locais Também E toda a área Aqui do parque É monitorada Por câmeras De segurança Bem legal Ó o João de Barro Tá aqui Lindinho ele Bem arborizado Essa área Salgueiros gigantes Alguns são salgueiros Outros são Outros tipos de árvores Bem bacana Aqui A folhagem Se destaca Gente ó Em forma de leque A planta Linda Aqui a A gente chama de Batata cará Se eu não me engano É uma das Uma das espécies De batata cará E aqui A flor Dessa Planta Aqui Gente Que eu não lembro De ter visto Dela Olha que linda Os cachos Enormes Essa daqui Eu gravei Na praça Na praça central Aqui de Loja Tinha dela E olha Tá cheia De florzinha E aqui A água Também Vem do lago E vai descendo Aqui Formando Uma cascatinha E provavelmente Deve ter um canoque Um escape Que vai lá Pro rio E tem banco Pra sentar Aqui na beira Da água Olha o beija-flor Gente Olha que lindo Obrigada Beija-feira Por enfeitar Por enfeitar Minhas imagens A alegrar Meu dia Gente Eu amo Beija-flores Em casa Todas as casas Que a gente morou Eu procurei plantar Flores Que atraem Os beija-flores Tem algumas Que atraem Bem mais Que outras E eu já Vou mostrar Uma delas Essa daí É uma Ela dá Uma espécie De charutinho E os beija-flores Gostam Outra É o camarão Tanto amarelo Como roxo E ali tem Bastante dele Eu já vou ali Pertinho Pra mostrar Beija-flor Zinho ali Agora veio Pra cá Mostrando O Dals Também gosta De gravar Beija-flores E é difícil Registrar eles Então é isso Pessoal Eu espero Que vocês tenham Gostado De mais Esse registro Vou continuar Buscando As flores Do caminho Pra poder Compartilhar Com todos Vocês E desde já Vou me despedindo Agradecendo Sempre agradeço A Deus A oportunidade De poder conhecer Tantos lugares Bonitos Diferentes A oportunidade De poder Estar registrando Também Pra poder Compartilhar Com todos Vocês E agradecer A todos Vocês Porque sem Vocês Não teria Sentido Eu ficar Registrando Pra poder Compartilhar Muito Muito Obrigada A todos Vocês Que já Se inscreveram No canal E se você Ainda Não é Inscrito Se inscreve Pra ajudar Beijos Beijos Inscrito Inscrito Tio